Começou? Já tá no ar? Já tá no ar? Alô, alô, amigos da Rede Bogo! Vamos focando! Estão todos aqui no Torvalos, o amigo Marcílio, aqui no Brasil. Vamos dar para essa grande final, foi na nossa. E acabamos de chegar o Graak Henrique! O Graak Henrique! O Graak Henrique! Vai o Henrique! A porta da Globo já tá lá em campo, vai entrevistar. E aí, o Graak Henrique é uma entrevista. Henrique não quer dar entrevista. Henrique! Ele tá igual ao Tarareno Henrique... A jogadora não quer dar nada. Henrique não quer dar entrevista, ele tá igual ao Tarareno. No marco do Pintacão! Henrique está igual ao Tarareno. Eu acho que ele está igual ao Tarareno!